Uma grande tendência para o mercado de e-commerce, para o próximo e para os próximos anos, é o cross-border. E nessa aula eu vou falar para você o que é o cross-border, a importância, vantagem e desvantagens desse formato de e-commerce para você avaliar a aplicação dele para o seu negócio. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva para você receber em primeira mão, receber as notificações das próximas aulas que a gente publica toda semana com dicas e informações que serão muito úteis para você aplicar no seu negócio. E já deixe seu like, seu comentário para a gente poder compartilhar com mais pessoas essas informações. E o que é o cross-border? É quando o seu e-commerce, sua loja, faz venda internacional, faz venda para outros países, fora da fronteira do Brasil. E como você pode atuar nesse mercado? Como você pode fazer venda internacional? Quais são as vantagens, os benefícios de você fazer essas vendas? Então, nessa aula eu vou falar alguns pontos que são importantes você validar para saber se é vantagem ou as vantagens para o seu negócio, para o seu tipo de produto para você fazer a venda internacional. Então, a primeira coisa que você precisa validar é o mercado, o mercado que você atua, o tipo de produto que você vende para saber a sazonalidade dele em outros países. Então, por exemplo, você vende um produto que aqui no Brasil, por conta do clima, da cultura, é um produto que faz todo sentido, mas se você tentar vender esse produto, sei lá, no Canadá ou na Itália, em outros países, esse produto não tenha tanta aderência, não tenha tanta demanda, porque é outra cultura, as pessoas não usam esse produto, é um produto que não vai ter grande procura. Então, você tem que primeiro entender o mercado que você atua, o público-alvo que você atinge, para saber se esse produto, esse público, também está presente em outros países, se na cultura desses outros países faz sentido a comercialização desses produtos. E a sazonalidade, porque determinadas épocas do ano, pode ser que aqui no Brasil seja verão, e em outros países seja inverno, e aí, dependendo do que você está vendendo, não faz sentido por conta até do clima, ou de épocas, datas comemorativas. Então, você tem que entender todo esse contexto para fazer essa avaliação. O outro ponto que você precisa entender com muita clareza é a legislação vigente em cada um desses países. Para saber os tributos que você vai pagar, a taxa de exportação, como que é a incidência de impostos e tudo mais. Então, você conhecer a legislação do país para o qual você pretende vender, é fundamental para que você consiga atuar dentro da lei, para que você não faça vendas que te prejudiquem a médio e longo prazo. Então, você define as regiões do mundo onde você pretende vender, e conheça em detalhes a legislação vigente, não só para tributo, imposto, mas também, às vezes, tem determinados produtos que você vai comercializar, que tem algo, sei lá, você vende algum tipo de cosmético, ou alimentação, que tem algum ingrediente que naquele país ou é proibido, ou você precisa deixar explícito na embalagem de uma outra forma, que aqui na legislação brasileira não precisa. Então, você tem que entender, até por questões de embalagem, como que o produto tem que ser exposto naquele outro local, para saber se é válido ou não na lei que rege o outro país. E você pode fazer a venda internacional de forma direta, que seria de forma direta você, fazer o processo como um todo. Você faz a venda na sua loja virtual, o processo de pagamento, recebe, e você faz todo o trâmite logístico. Você vai empacotar o produto, vai despachar no operador logístico para que esse produto chegue até o destinatário final, que é em outro país. E você também pode atuar através de uma venda indireta, que é você participando de algum consórcio de exportação, onde tem outras empresas que também exportam, e aí vai ter um intermediador fazendo esse processo de venda. Você vai contar com um intermediador que faz a ponte entre você e a pessoa que está comprando lá em outro país. Tem alguns benefícios de você participar de um consórcio, você consegue diluir alguns custos, você consegue compartilhar algumas questões com as outras pessoas que fazem parte do consórcio, mas tem que validar se no seu negócio, na sua concorrência, faz sentido ou não. E também atuar em marketplaces que vendem internacionalmente. Você fazer parte de algum marketplace que faz, que atua com venda internacional. Então você vai conseguir estar dentro de um shopping virtual que atinge, que vende para outros países, e você também está inserido lá e consegue atingir esse público. Um quarto ponto essencial é a questão logística. Quais operadores logísticos vão conseguir, que você consegue fazer parceria, para fazer as entregas internacionais? Então, claro que hoje no Brasil você tem o exporta-face do Correios, você tem a FedEx, você tem a UPS, então tem alguns operadores logísticos que fazem a entrega, mas tem que avaliar o custo disso para saber se é viável, o prazo de entrega, porque se o prazo também for muito extenso, acaba inviabilizando, a pessoa não vai comprar, sendo que o prazo vai ser muito grande. Então você tem que pensar muito bem na questão logística, quem são os parceiros que vão conseguir atender você. E a logística de reversa. A logística reversa, ela já é algo que gera uma energia a mais quando é feito no Brasil. Então você entrega um produto, sei lá, para uma região um pouco mais distante do Brasil. Se o cliente precisa devolver e você vai ter que fazer a logística reversa, isso já é um trâmite, um processo que vai necessitar que você faça, dedique uma energia a mais. Agora imagina isso internacional, você fazer a logística reversa internacional. Então é muito importante você avaliar essas questões para contar com o operador logístico que tenha maturidade para fazer esse processo como um todo, tanto a logística quanto a logística reversa. E já também pensando na questão da logística reversa, você tem que se preocupar muito com a questão de embalagem, de como que você vai transportar o seu produto. Claro que depende do que você vende. Se o seu produto for um produto que corre o risco de sofrer alguma avaria no transporte, na embalagem, já que o transporte vai ser mais longo, internacional, ele pode ir por vários meios de transporte, ele corre mais risco de sofrer avaria, caso seja um produto que tenha essa possibilidade. Então você tem que se preocupar um pouco mais com isso para eliminar ou tentar diminuir ao máximo a questão da logística reversa por conta de avaria, o seu produto chegar danificado no destino final. O quinto ponto é a relação do sistema de pagamento. Você tem que definir um meio de pagamento que você consiga fazer a transação monetária internacional. Um dos mais conhecidos hoje é o PayPal, que você consegue vender internacionalmente, através de cartão de crédito, e ele é conhecido mundialmente, ele tem credibilidade. Então você pode usar o PayPal como alternativa para você fazer a venda internacional. Mas existem outros sistemas de pagamento que você também pode colocar na sua loja para você fazer a venda internacional. O ponto principal é você sempre oferecer o maior número possível de possibilidades de pagamento para quem está comprando em outro país, para que a pessoa se sinta segura e confortável, que seja um sistema, um meio, uma opção de pagamento que para ela, no país dela, seja simples, seja fácil. Porque caso contrário, você vai criar uma barreira na pessoa fechar o pedido na sua loja virtual. E o último ponto que é muito importante é a questão da sua plataforma. Você tem que ter uma plataforma que ela consiga ter flexibilidade, tanto na tradução das informações, você tem que traduzir a sua loja virtual para o idioma do país que você vai fazer a venda, quanto nas questões de integrações. A loja também tem que permitir que você integre com sistemas ou com operador logísticos que atuem de maneira internacional. Senão você vai ficar muito limitado, muito travado, e a loja pode prejudicar. A sua plataforma pode te limitar e fazer com que você não consiga operar com vendas internacionais. Então, a plataforma tem que permitir que você faça isso de maneira simples, que você consiga traduzir, que você consiga aplicar outras moedas para você vender ali. O checkout tem algumas customizações necessárias, porque alguns campos que no Brasil, campos de cadastro que no Brasil são necessários, quando você faz venda internacional, às vezes são outros campos. Então, por exemplo, CPF. CPF é um campo que no Brasil existe, mas fora não existe. Então, você tem que ter essas adaptações no seu checkout para que você consiga comercializar o seu produto de maneira internacional. Beleza? Bom, essas são as informações principais que você precisa ter conhecimento para avaliar se faz sentido ou não você atuar no cross-border. E é uma das maiores tendências que tem para o próximo ano e para os outros anos. A ideia é que ele dobre de tamanho rapidamente, porque cada vez mais a internet e o e-commerce atuam de maneira global. Hoje já tem muito brasileiro que compra em sites internacionais e recebem no Brasil. E essa realidade começa a ser mais concreta e mais efetiva também para nós brasileiros vendermos para outros países os nossos produtos. Então, eu acho que vale a pena você avaliar o seu mercado, o seu produto, e pensar seriamente em começar a atuar em mercados internacionais para, dessa maneira, você conseguir ampliar o seu leque de clientes e, consequentemente, o seu faturamento e o sucesso da sua loja virtual. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. E aí